É isso aí pessoal, vamos ver se hoje eu dou sorte aqui no modo Zombies do Cold War Que puta que eu pariu, toda hora eu tô chegando no final do mapa abandonado e estou tomando no rabo Realmente é umas mortes muito estúpidas, que você fala, porra, what? Consegui morrer pra isso? Ontem cara, eu tentei umas 6 vezes, acho que eu gastei umas 3 horas nesses Zombies, velho Pra morrer de jeito idiota, é sério mano, nossa ontem eu preferi ir até pro Netflix do que continuar jogando Pelo amor de Deus, eu falei, desisto mano, vamos ver se hoje eu dou sorte, eu acabo logo com essa porra desse mapa abandonado Ele não é difícil mano, é isso que é engraçado, ele não é difícil, é que eu tô tendo umas mortes idiotas Então é isso pessoal, se esse vídeo sair bom eu vou estar postando ele no meu canal, se não eu vou estar excluindo e fazendo outro Vamos ver quantas vezes eu vou cagar no pau hoje ou eu vou conseguir de primeira passar Mas se vocês não são inscritos no meu canal da Twitch, não deixe de se inscrever Eu peço por favor, se você é inscrito meu no Youtube, se inscreva no meu canal da Twitch Faço live quase todos os dias, só entre terça e quinta, que são os dias que eu faço o curso Eu chego do serviço, já vou direto pro curso, eu chego do serviço É, realmente, nossa, até minha mente aqui bugou pessoal, foi mal Minha mente aqui deu um... Eu falei, que merda que eu tô falando mano Então, só entre terça e quinta que eu vou pro curso, que eu chego umas 10, 9 e meia da noite Então eu chego totalmente cansado, então pra fazer live é um cu mano Dia de segunda, né, eu falo que é os dias mais tranquilos É, tive um domingão, então segunda-feira não deu pra cansar Mas terça, quarta, quinta, nossa Eu falo que é os dias que eu chego só o pau da rabiola em casa mano Papai do céu, abençoe essa partida, mano Faça que eu consiga terminar esse easter egg Afaste essas porras dessas portas, ou cantinho de mesa que faz eu ficar trancado e os zumbis me derrubam Amém Let's go Vamos lá, John McClane Me dê sorte Bota a sua equipe pra dentro Eu dou cobertura Equipe de ataque Se cobre a prioridade máxima da missão Achem ele antes do homem que eu trago ele pra casa Antes que os rounds começam a virar e fica mais difícil, mano Na verdade nem é questão de ficar difícil É por causa que eu tenho que destruir umas luzinhas que fiquem em torno de uns cristais lá Quanto mais eu passo a dificuldade, mais esses cristais ficam resistentes a tiro E também a quantidade de zumbis e a velocidade deles aumenta Então já dá pra entender, né? Fica complicado pra caralho destruir eles Deixa eu armar um pouquinho de ponta aqui pra pegar pelo menos o Jorgue 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 Segurar um pouco, mano Poxa um todos os pontos aqui Até acabar Dez segundos Máximo de munição Ah, mano Bela hora pro meu rosto começar a coçar, mano Oh, meu pai Caralho Para de coçar, mano Agora meu rosto tá coçando pra caralho, mano Por que será? Por que será que você tá tenso? Pior que eu nem tô, mano Nossa, já tamo no round 6 Vamos embora Pelo menos meu humor hoje tá bom Nossa, eu matei, Jesus, mano Não, isso eu acho idiotíssimo, mano Eu falo que se eu fosse rico, eu teria atacado meu videogame na parede Não, eu não sou escroto assim, não, mano Que eu valorizo o que eu compro Também, né Pelo preço que a gente paga aqui nos videogames E nas coisas aqui no Brasil, meu Deus, mano A gente tem que defender com tudo que a gente tem, mano Não, não Não, Kaboom não Só peguei o Kaboom pra pegar os 400 pontos, mano Quer saber? Deve ser deprimente, sempre chega tarde pra festa O Zikov é nosso E em breve o abandonado também vai ser Eles tão no topo da torre de observação Deve ter um jeito de subir lá O fim do ômega tá próximo Se vocês pegarem Zikov Vão dar o golpe de misericórdia Zikov é o segredo pra impedir que o abandonado entre no nosso mundo Idiotas A arma mais poderosa de todos os tempos E vocês só conseguem pensar em destruir ela O abandonado é crucial para a supremacia soviética Ele vai ser um grande aliança Ele vai fazer o ocidente se prostrar de joelhos Essa aí é a sua passagem na Krakatink O único problema é que vai exigir conserto Agora começou o meu nariz Ê, cacete, é hoje Chora Ah, não, não vou investir no colete agora não Vai que drop um Eu já falei pra você parar de se meter no meu trabalho Boa Agora Na Boa 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 É agora ou nunca. Ah é. Olha o coletinho. Deixa eu matar esse último aqui. Já pra eu ir pra torre de comando. Aqui eu já dropou outro colete aqui, mano. Já pra ir pra torre de comando. Aí eu acionei os desafios. Aí já tem uma nova horda. Se precisar matar zumbi, já tem uma horda novinha em folha, mano. Três postes. Cloteio de subvenível cancelado. Cloteio de subvenível. O que é meu? Quarenta anos na Terra. Quatro séculos no Éder Negro. Abandonado. Preso. Deixado pra morrer. Mas eu resisti. Eu lutei. Eu consumi. Eu evoluí. Vocês confiaram em mim e fizeram o que eu pedi. Construíram a máquina que poderia me trazer de volta. O Éder Negro consumirá seu mundo. Este domínio é meu. Coronel, precisa acreditar em mim. Eu não sabia que ele era criatura. Seu idiota. O lobo. Estava à porta e você o deixou entrar. Você nos condenou. Nem tudo está perdido. Ainda não. Sam. O que está fazendo? O que eu preciso, Eva. Para o bem de todos nós. Você não vai bombar esse mundo! Seu mundo cairá como todos os que vieram antes. Eu consigo segurar ele por enquanto, mas por favor, cheguem na praça. Sem problema, garoto. O que foi que aconteceu ali? É o Zikov. Ele é o abandonado. Precisamos chegar na praça. Que opções temos? Achei um caminho. Que talvez não goste. O acesso está completamente preenchido pela fase. Precisará de um neutralizador de Ethereum. Eu sou um policial de Nova York. Não, você eu vou deixar vir. Nós vamos ser desafiados em nosso novo mundo. Ainda é meu mundo, seu bosta. Aquele cristal pode ser usado para dar energia ao seu neutralizador. O que você está fazendo, seu crato insolente? Como ouça ajudar nosso inimigo? Meu Deus, agora começou a respawnar uma xixi pra caralho. É esses cristalizinhos que eu falei que é chato, mano. Quanto mais ir passando os rounds, aqueles cristais vão ficar com mais resistente a tiro e mais rápido. Só falta um pra eu destruir aqui. Agora, você só tem que destruir aquele cristal. Eu me pergunto, Dr. Beck, se isso é um ato de remorso genuíno, ou se você está tentando escapulir para o lado dos vitoriosos. Escapulir para os lados vitoriosos. Com certeza, mano. Ele viu. Porra, se você ficar no lado do cretinho é que o cara vai me matar, mano. Se os americanos ganhar, eu tenho uma chance de ficar vivo ainda. Então... Tio C! Tio C! Acabou pra você, Beck. Sua reputação será arruinada. Seu coro será enterrado e seu nome será esquecido. Aê, babaca. Essa criada. Ela vai matar. Ah! E não dá a mínima pra oriente e ocidente. Então tem duas opções. Seja útil e ajude. Cala a porra da boca. Eu acho melhor calar a porra da boca. Hum... Vocês não podem se afastar muito do Aether Negro, né? Aê. Depois todos desses. Só falta um cristal. Caramba, hoje eu estou indo muito rápido. Será que hoje é meu dia de sorte? Veremos. Um inimigo. Um inimigo. Eita Eita Caralho, tô errando um tiro de besta, mano Aí Peraí, peraí, peraí Ah Ah, começou isso no cachorro Atenção chata Pô, zumbi, vocês são chatos, hein, mano Cachorro, zumbi, ei, caralho Ai, x3 Só falta um só Eu tenho uma coisinha ruim pra te dizer Ei, porra, meu celular Ai O alarme dos meus M&A, pelo amor de Deus Cala a boca, filho Daqui a pouco eu tomo Ai, destruiu hoje Agora eu posso começar a farmar a ponta Como é que vai? Ai, eu vou te ver Ai, eu vou te ver Eu vou te ver Ah, claro. Claro que eu percebi, não tá contando pontos. Ah, é, mano. Esses zumbis do Aether Negro que tão defendendo o portal, eles não dão um ponto, mano. Tô perdendo tempo aqui. Eu percebi, caraca, meus pontos não tão subindo. E não vão subir mesmo. Prostam. Se eu não me engano, só tem um zumbi, mano. Ou dois. É, tinha mais alguns vivos. Vamos lá, zumbiada. Vamos. Me ataque. Tem 36 segundos ainda. Vamos ver se eu consigo pelo menos um épico aqui. Entra. Pô, vocês tão de brincadeira comigo, né, mano? Rápido! Pelo menos um épico eu consigo. Pô, podia de ser um Max Ammon, né, meu Deus? Quero ver você considerar isso, seu escroto. Peraí. Eita. Quase. Preciso de munichona. É, vai ter que ir na facada. Tô sem munição no momento. Caramba, tem hora que essa facada pulga, mano. Quando você quer dar ela rápido. Aí, assim, ó. Como é que eu poderia dropar um Max Ammon, né? Tem um lugar pra eu lavar aqui? Tá, já pego essa moeda. Peraí. Peraí. Tchau, tchau, tchau. Lendário, gostei. Quero derrotar os bônus. Tem um lugar pra... Guarda liberado. Vocês têm a oportunidade de evacuar. Que espécie maleável. Igual a marionetes. Vocês devoraram minhas mentiras sem questionar. Peraí. Deixa eu comprar munição. E comprar munição elétrica. Eu já faço duas coisas já ali no fliperama. Não admira que seu mundo esteja sempre à beira da aniquilação. Pô, eu também tenho que fazer isso aqui, mano. É, eu também tenho que pegar o lançar-chamas pra matar esse bicho de cristal aí. Pra eu pegar o... O cristal que dropa dele. Peraí. Meio que deu uma bugada agora na minha mente. Ah, não. Pronto. Nem queria. A Crisalac já... É meu dia de sorte. É hoje que eu consigo. Peraí. Lada é errada. Ah, burro! Ah, meu pai. Fiquei tão empolgado porque eu peguei a Crisalac que eu até esqueci. E a porra da munição de choque, seu idiota? O helicóptero vai dar a volta. Foi mal, pessoal. Vacio. Fiquei muito empolgado. Foi muita emoção. Porra, eu preciso fazer um lançar-chamas pra matar esse abençoado aí. Fiquei muito empolgado. Agora não é o outro. Fiquei muito empolgado. Fiquei muito empolgado. Tchau, tchau. 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 Eu tenho que agradecer você por isso? Hum... Interessante. Não sabia disso. Nossa, quase eu ia me fudei agora. Obrigado. O que você está procurando, senhor rato? Quero ver você considerar isso, seu escroto. Ah, tá. Pensei que, porra, substituíram a minha esculpita pela... pela outra arma ali, eu já ia ficar puto da vida, mano. Um monitor? Você precisa de um para o neutralizador. Não é o ideal, mas serve na hora do aperto. Ué. Bem melhor. Monk inbound. UmVime. Ok. UmVime. Tchau. 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 Eterio? Tem lugar pra me lavar aqui? Porra, tinha uma mesinha ali atrás. Não, você vai ficar aí Deixa eu fazer o lança-chamas Eu lembro que tinha uma mesinha aqui Porra, eu tô ficando doidão, mano Não, eu sei que tinha uma mesinha aqui Porra, cadê a mesinha agora, mano? Tô me sentindo um idiota Pô, enfiaram a mesinha no cu, mano Sumiu! Deixa eu botar esse machadão já Pra um nível mais alto Destruiu o primeiro cristal Tua aniquilação está garantida Isso deve dar Desculpa, Dr. Peggy, mas isso não adianta Nossos testes revelaram que o cristal precisa ser catalisado antes Não, não, não! Sendo o contrário, ele vai escavando Ué, agora o cachorro não quer engolir Tá fazendo com o doce Ó, abre a boquinha Não quer abrir Ou ele já engoliu e eu não sabia Ai, engoliu Não é possível o que você acha, nem vai funcionar Você sabia que eles alteram o cristal quimicamente? Não são mais do que parece, hein, Peck? Ai, desculpa Você não sabia disso? Viu o que ele sente? Só precisamos de um tempestor, gente Desculpa No pé. Ah, é. Tem um dos cristais pra cá e eu também tenho que comprar as bebidinhas. Eu tenho que fazer o satélite lá cair. Satélite não. Uma peça do satélite. Muito fácil. Para agora. Só não vou comprar o pack de ficar com três armas se caso eu cair, né? Ué, era pra aparecer um cachorro do nada aqui. Por que ele não quer aparecer? Ah. Seu problema é aparecer um cachorro. Pera aí, deixa eu fazer um cachorro aparecer rapidinho. Cara, eu não sabia que passava o round. Preciso do cachorro. Não, filhinho. Pra cá. Não. Para o laser. Não. Para de ser chato. Você corra com tudo e meta a cara nessa... Não, para elétrico, não. Vem. Quero que você corra. Vem, 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 vem. Vem, vem, cala a boca. Era pra... Ah, derrubou. Ó. Presentei-se, ó. Por que? Não é perfeito. Mas deve funcionar por neutralizando. Idiota. Foi mais um. Só mais um e tá tudo certo. Tudo bem. Não tem mais bebidas pra eu comprar. Depois eu tenho que dar... Uma upada na minha escopeta. Pra colado. Tô tentando lembrar onde que tá o último cristal. Ah, tá. Lembrei. Tá vindo pro lugar certo. Tá vindo pro lugar certo. Tem um lugar pra me lavar aqui? Não. Acho que é aí não, hein. É, não é aqui. Mas... Dá pra chegar pelo... Pela tirolesa. Sei que você dropou. Thank you. Cadê o dogão? Se precisarem se reagrupar, a hora é agora. Tá. Agora eu preciso de lançar chantas. Ah, é? Eu não preciso do lançar chamas, porque eu já tô com a Krizalak. Mano, eu só vou segurar um pouco aqui pra formar uns pontinhos, mano. Pra eu botar um machado no nível 3. Ah, eu já meto meu pé pro final. Ah, é, mano. Deixa eu aproveitar e fazer as missões, cara. Posso ganhar umas coisinhas da hora. Ou não. É que eu não quero a bebida. É só você não pegar uma terceira arma. É. Opa, perdido. Aqui. Não. Aqui. Aqui. Acabou o tempo pra evacuar. Acabou o tempo. Acabou o tempo pra evacuar. 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 O que é que vai? Deixa eu fazer um negócio. Deixa eu fazer um negócio. O machadão nível 3, mano. Aí eu vou pro final. O machadão nível 3, mano. O machadão nível 3, mano. O machadão nível 3, mano. O que é que o ganha é bom? Ganhei uma bebida 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 Uma arma já vai pro nível 3 Eu vou farmar mais Vou fazer tudo de uma vez só Ganhei uma bebida Temos uma chance de evacuação Aproveitem se necessário Aí... Daí... E aí... 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 Vem, Serenabeths! Ah, outro machadão, desculpa! Não dá pra pegar outro machadão. 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 Peraí, mais fácil. Pronto, tem todas as bebidas. AL FUEGO E aí E aí Me perdi, peraí Pronto Botando minha escopetinha No nível 3 e sei lá Que arma que vai existir Still easy Não é mais fácil Lembrei um lugar pra matar mais Não é mais fácil Não é mais fácil Não é mais fácil Não sofreu dano Enrolar um pouquinho aqui dentro dessa sala Quase morrendo Não é mais fácil 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 Onde é que onde é agora? Evacuação disponível Não é mais fácil Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vou colocar essa daqui no nível máximo logo. Vou colocar essa daqui no meio. Novas ordens do diretor, se não for possível matar essa coisa, a gente devia tentar capturar com a câmera de contenção que o Ômega construiu. Diretor, cuida do resto. Vocês acham que eu vou deixar levar o que é meu por direito? O abandonado está destinado a garantir a supremacia soviética. Acabaram o seu reidado capitalista. O que está acontecendo? O que vocês estão fazendo? Moronel, eles estão invadindo. Senhor Jesus, olha onde estão atirando. A tubulação de gás. Meu Deus. Eles... Você acha que eles estão bem? Eu que... Back to the positive. Já vou, já. Eu quero ver você considerar isso, seu escroto. Agora eu vou embora. Deixa eu fazer um smoking bomb. Você consegue, Fih. Eu acredito em você. Aguenta firme, Sam. A equipe dá a caminho. A ilha de combustível em 5. Requer reabastecimento. Pega. Posso empielar o cristal por Z. Ah, posso enfiar o cristal por Z. A ilha de combustível. Pega. 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 Aqui meu poder não funciona. Legal. Aqui meu poder não funciona. 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 ó NIAAU Que novidade, acabou combustível de novo né? Porra, de novo? Porra, de novo? NIAAU Vai, tá quase lá Ué Pô, tá de brincadeira que você precisa de mais combustível Se eu já tô aqui Neutralizador reabastecido Máquina esfomeada Neutralizador desativado Meu brinquedinho Quebrou Já tenho todas as bebidas P.K. Punch Eu não posso jogar arma no nível 3 Ah Ser o que Deus quiser, simbora Maxis A equipe tá na praça Bom saber Vamos acabar com isso Já Hahahaha 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 Vocês chegaram até aqui Vejamos o que vocês estão feitos Adamantio Porra Eu posso carregar elas Mas preciso de essência Pode deixar Eu vou carregar Você vai ficar Pompada se depender de mim P.K. Punch Um 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 Qual canha que se acionou, Maxx? Isso não acabou! Esse é só... Errou a mira! Não errei não! Ah é, eu tenho que destruir o zon primeiro. É isso aí! Vocês serão esmagar! Veremos! Quebrei! Bem-vindo a festa, amigo! Prista! Chegou perto, mas não o bastante! Espero que isso não seja o seu melhor! Quebrei! 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 Essa bolinha aí tira bastante da vida Obrigado Cara, esse bicho salvou minha vida Obrigado Eu vou deixar os canhão carregados Os dois Canhão carregado Eu sou um monstro Eu sou um monstro Eu sei que acho que Não sei evitar Cheis maguei exércitos Dei fim a mundos Não tem música de Natal, não? Olha, vejam só Ah, John, que merda que você tá fazendo? Ai, não! Bolinha da morte! Muito bem, hein? Canhão carregado Ela tá a carregar E aí, eu atiro no meio da barriga Nem entendi agora Idiota E aí, Maxis, eu atiro na barriga dele O quê? Deixa eu tentar Isso tudo vai acabar A transformação está a caminho Ah, tá Já vi Ah, é na cabeça, mano Para de ser burro, investidor Lembrei agora, tá no cocão dele Ganhou carregado Ganhou carregado Aí está Aí está Aí está Isso termina agora Minha assimilação do seu mundo Não pode ser impedida E agora? A fase está se expandindo Não esquece Merda Estamos recebendo informação de zonas de surtos expandido pelo planeta Ah tá Você não vai consumir este mundo Não enquanto eu estiver aqui Sam O que quer que esteja pensando não faça Eu não sou Uma pessoa ruim Weaver Tenho Uma alma boa Eu sei o que eu tenho que fazer Tá bom Desculpa É o único jeito Vamos Quero sair Nasca Seque Quem Tem Quem Lá Quem Quer Você Ela se foi Se sacrificou e levou ele junto As fendas dimensionais no mundo todo estão se fechando Acabou Já era Finalmente consegui terminar isso Cof Obrigado Sam Mas eu sei que nós vamos nos encontrar Algum dia solucionário E se sorpreende Se sorpreende Como você sempre faz Até os águas brilhas Dem as levas de luas Dem as levas da luz E as levas da luz Will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't belong, they'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song, we'll meet again, don't know where, don't know where. Will you please say hello to the folks that I know, tell them I'll meet again, don't know where, don't know where, but I know we'll meet again, don't know where. We'll see you next time. Tell them I won't belong, they'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song, we'll meet again, don't know where, don't know where. Ai, eu lembro dele. Cinco anos depois, Japão. Japão. Não te interessa. Os velhos amigos. É isso, finalmente. Depois eu acho que de umas nove vezes tentei, quase cheguei no final e tomei no cu por mortes idiota, finalmente conseguimos terminar o último mapa dos zombies. Tchau. 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 Obrigado.